A eleição confirmou a manutenção da atual mesa diretora do Tribunal de Justiça Dos 30 desembargadores, apenas 23 participaram da votação Com o resultado, o presidente José Joaquim Figueiredo dos Anjos permanecerá por mais quatro meses no cargo Dessa forma, o mandato, que terminaria em dezembro deste ano será estendido até abril de 2020 O mandato tampão tem como objetivo fazer coincidir a gestão do tribunal com o fechamento do ano fiscal, que termina em março Dessa forma, a partir de 2020, a posse da mesa diretora eleita para o TJ será realizada sempre após a prestação de contas da gestão anterior Onde o presidente que estava assumindo é que iria apresentar e prestar conta em nome de outrem Então, era uma anomalia que nós entendíamos administrativamente e então, assim, decidimos fazer uma reeleição E, aliás, o Maranhão não é o primeiro a fazê-lo Nós temos já no Piauí e em tribunais também federais que o fizeram A eleição para a mesa diretora do Tribunal de Justiça é realizada de dois em dois anos sempre no mês de dezembro e nos anos ímpares A última sexta-feira de dezembro, vindouro, a eleição para a próxima mesa e a reeleição de um mandato tampão do dia 20 de dezembro a última sessão, sexta-feira de abril que é para cumprimento desse mandato tampão